Tinha um nome de saudade Aquela a quem pertence Com toda a alma e fervor Deu-me tanta felicidade Que eu nunca mais esqueci Essas loucuras de amor Deu-me tanta felicidade Que eu nunca mais esqueci Essas loucuras de amor Vivendo nossas loucuras A queimarem-nos em seus lumes Passámos noites inteiras Com mil zangas à mistura Pois as paixões sem ciúmes Não podem ser verdadeiras Um dia tudo acabou Deixei de ser o preferido Daquele que tanto amei E ela nunca mais voltou E eu com orgulho ferido Também não a procurei E ela nunca mais voltou E eu com orgulho ferido Também não a procurei E contra a nossa vontade Cada um seguiu-me porém Na vida de diferentes linhas Hoje é de outro mesa saudade Mas há pouco disse a alguém Que tinha saudades minhas Hoje é de outro mesa saudade Mas há pouco disse a alguém Que tinha saudades minhas Deixei de ser o Senhor